Olha, cara, o Alain foi uma coisa muito interessante, né, cara? A gente moleque, né, cara? E a gente... Eu tava... Um aluno meu, né? Me chamaram pra ir numa festa, né? Aí eu passava lá em casa. Bom, tem uma festa não sei o que lá no Leblon, não sei o que, vá, vá. Aí eu disse, vamos, vamos, vamos. Aí tinha uma menina daquela minha conhecida, que era secretária dessa academia, né? Era uma academia. Aí eu cheguei, entrei muito bem na boate, né? Aí tô vendo mó galera. Porra, você... Porra, todo mundo me olhando. Porra, tá me olhando todo mundo? Parando olhando, não sei o que. Aí fui no banheiro. Quando eu voltei, tinha um pelotão de cruzilamento, assim, de uma reta, assim, me olhando assim. Tudo pescocinho, né? Pescocinho, tudo olhando assim, com barra. Aí tava lá o tal de Alain, né? Fazendo assim. Aí eu... Peraí assim, porra, mas que eu acredito, cara? Mas antes disso, nós tivemos duas situações pra sair na porrada, né? Quando desfinamos na São Clemente, até o Renatinho. Renatinho, querido, na São Clemente. Presidente! Um abraço, presidente. Porra, te amo, presidente. E na tal de Alain, na São Clemente, né? As coisas são na São Clemente. E nós... E eu comecei na porrada na São Clemente, que é na... Na São Clemente. Eu fiquei atrás dele, ele escorrendo. Aí eu dei uma esbarrada numa... Ele entrou no meio da... Na... Da... Da... Das alajares baiana, cara. Eu dei uma peitada na baiana, a baiana caiu de cabeça. Eu tinha um maior. No desfile da São Clemente, cara. A mulher tinha um maior, ficou mal lá. Trau de baque o caralho. O que eu errei na mulher? O que eu errei na senhora, cara? Eu vou te contar uma coisa. E ficou nessa pílula, né, cara? E consegui renovar o ala-lalá-lá-lá-lá-lá-lá. Ele veio pra cima de mim. Ele parei assim, eu olhei assim. Aí deu uma coçada no... No escroto, né, aqui, né? Deu uma coçada assim. Deu uma balançada assim. Ah, ele veio que veio, né, cara? Ele veio voado pra me derrubar. 50 metros de baiana. Abaçado pra me derrubar. Quando ele derrubou, metia a canga e metia o uke. Porra, encaixou. Caiu durinho lá na boate. Mas não sabia que era aniversário dele. Era aniversário dele, cara. Ele caiu nocauteado. Quando ele caiu, eu martelei, né? Ele não acordava de jeito nenhum, cara. E eu falei assim, puta que pariu. Acabei com a festa. Era aniversário dele. A mulher dele tuitava tal de partida. Acabou que é aniversário do meu marido. É um desgraçado. Aí eu escamei lá pra baixo. Comecei, pô, deu uma bala pra baixo isso aqui. Ele quis descer. E ficou nisso aí. Aí o Cássio foi lá na academia e falou comigo. Porra, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Vou falar com ele. Vou dar um estor nele. O Cássio era muito meu amigo. O Cássio era uma pessoa... Vai, gente.